Qual que é o dele? Vamos lá telar ele Ele tá fazendo uma vamo... o cara é muito empolgado Vamos lá telar ele Como se fosse uma coisa boa Caralho, caralho mano, maluco, cê fudeu, eu tô fazendo live Ele tá com 3 minutos de dele Taka-bum, taka-bum, taka-bum Não, mas só pra enganar ele, né? Ah, sim Aquele fake do fake do fake É o Dibri, entendeu? Porra, olha aí, o Patif tá carregando, vou lá abrir a live dele Taka-bum, 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 taka-bum Iquica Alguém tá batatando, o Patif tá batatando aí Tô o quê? Não tenho nada a ver com isso não, querido Tá potato corezando aí Ah, não, já foi, ó É porque eu não tinha apertado o botão aqui de começar Só aperta o botão aí, mano, acho que é o quê? Aperteiro, é só apertar ali o botão Começar o jogo, o deus do Rainbow Six Não, a coisa boa é que esse mapa aqui não é principal E os Bran não sabe jogar O que é essa droga? Poxa, a gente tem que excluir o mapa aqui, velho E esse do avião? O meu já tá excluído já, velho Nossa, velho, esses mapas aqui me dão Exclui esse mapa da vida Mas porra, mas o avião, por quê? Você não gosta do avião? Avião é uma merda, mano Eles jogam só o mapa fácil, mano, eles não gostam de desafio não Esse cara tá mexendo com o avião Pega a flor e tá bom Pega a flor e tá bom Corre a flor e tá bom Por isso que eu gosto, mano Adoro também, rapaz Mano, tem um cara aqui, velho Hum, pra ver Mano, que eu sou muito fã, velho E aí, galera, bom dia, batalha e boa noite E aí, galera KaweeCraft aqui Sejam muito bem-vindos E aí, batalha E aí, meu amor Tava ali embaixo, mano Mano, eu tava vendo um vídeo que o Patifa apareceu, velho Carabezinho Carabezinho Pelo casamento, mano Eu derrubei ele Carabezinho 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 Por que vocês tão jogando? Arranqueado no Rainbow Carabezinho A gente tá jogando... 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 Quem tá com essa piroca aí? Dá pra montar na portinha aqui, hein, querido Tá bom, tá bom Tá bom Mas por que que o... O Mané... Ruchou com a bomba? Porque eu sou pica mesmo, viado Burro, né? Não quer ganhar Acho que um cara desse não quer ganhar Ah, vai tomar no cu Sério que eu bati de frente com a Frost Vai lá e morre pro Julio Eu caí na porra do buraco ali Eu não tenho culpa Aí caí de cara com a porra de uma Frost O cara tá no teu lado aí, ô... Ô Snark Filho da puta Ele revelou alguém ali que vocês tão deitado Ele tá na esquerda Ai meu deus, ai meu deus que eles vão pular Aguento mais carregar o Drizin Você O Granada Aguento mais carregadinho do caralho O Snark também, né? Na foto Nossa, olha essa Frost Olha aí, olha aqui, olha isso Olha esse tio Olha pra direita, olha pra direita, hein, sério Olha aí Eu já falei Eu já falei de novo, mano Nanar Porque... É da praia Ah, filha, ele é só youtuber Pera de mentir Quase lenda Ah, ele tá de uma janela Pô, esse VTE aí é bom, mano? Nossa, o cara cagou demais, mano A janela me fodeu, velho O Julio tá de 12 mesmo? Tá, de 12 da festa Tá Meu deus, que lixão Vou de 12 de p*** Estério, a Flora tá com 10 mil É... Ah, mano É, sério Se você não ganha essa aí, você é no bão, hein, mano Os caras tudo miados, velho Nossa, nossa Ai, ai, ai Tem mais um lá, mano Tem mais um ali Puxa, na chão, jogava dois Vai bater palminha Vou ter que botar a bomba ali atrás, sério Vai que nem o Drizzi fez antes Caralho, estério Peraí, mais um, mais um, mais um, sério Só mais um pra fechar com chave de ouro Não emocione Drone ele primeiro Drone ele primeiro Drone ele primeiro Aí, pegou Ahhhh Emocionou demais Emocionou demais Caralho Emocionou demais Falta até dronado É É... 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 Acabou Ah, agora... Eles vão pegar os mapas Pa... Eles vão pegar os mapas Acabunda 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 Onde vocês querem... Onde vocês querem pôr salada dos mapas mesmo? Lá embaixo vai, pernil Eu quero botar você no meu coração, mano. Eu já tô, querido. Mas é um cara que eu sou muito fã, Cauê. Que eu vomitei no carro dele, mano. Quem que é, mano? Esse cara é foda, né, velho? Vocês estão full PT aí, mano? Full PT não cabe nem o teu pintinho aqui, mano. Não cabe nem o meu pintinho, mano. Nem. É que é pequenininho, né? É, que o Partido falou que é do tamanho do mindinho. É pequeno, né, mano. Amendoinzinha não... É bem pequeno, não muda nada, galera. Me falaram que a vida... Ai, velho, porra, eu quero ver você com medo. Eu quero ver você com medo. Vai, 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 vai. Quebrou com um C4 aqui, mano. Tris. Oi, oi? Trisão? Alô, eles estão piscando. Tomaram aquela aqui, ó. Sai de perto. Alá, que bá! Mas, pousando esse jogo é muito foda, velho. É muito boa. Fica com a Ludo. Um pedacinho de coisa urbana, né? É, as partículas, né? São só individuais. Tá, claro. Eu acho que esse jogo, mano, é o melhor jogo feito no... Depois do Minecraft, né, Cauê? Depois do Mine, né, velho? Logicamente. Minecraft. Minecraft. The Minecraft. Tem que fazer a entrevista do Cauê, né, mano? Minecraft. Sim, é. Não, a dele tinha que ser só a intro de Minecraft. E aí, galerinha! Não, a dele tinha que ser... Sky Wars. Hunger Games. Sky Wars. Sky Wars. Estão na minha esquerda aqui. Você sabe o que fazer. Estão celosos. Onde que eles estão vindo? Da minha esquerda aqui, ó. Ai, ai! Filha da puta. Estão em esquerda em cima? Carregando munição. Errei o drone, mano. O drone está aí atrás de mim. Caralho, mais um drone, velho. O que é, velho? 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 Eu morri, porque é isso. Os dois caras moram na frente do cockpit. Não, 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 não. Ah, fuck! Eu preciso de ajuda. Socorro. Descobre, vi ou no próximo? Não, não. Lá da frente, não. Lá da frente. Peguei. Ah, morri. O cara insistiu na granada. Puta, eu vi a granada. Eu fiquei correndo como um pepino, velho. Fuck. Ah, mano. Embaixo. Embaixo. Em cima. Ah, não. Puxa a vida, hein. Uou! Fazendo busca. What? Desfudei o Snurf. Diz que eu me esqueço. É dois caras lá pra dentro do cockpit já, o Snurf. Tem que tomar cuidado. Ó, tá na esquerda da... Brilha. Vai, Snurf. Brilha, brilha, garota. Final do Mundial, Snurf. E aí? Perdeu. Que ideia. Só mais o Clay VT, hein. Nossa, deramou muito de cheiro. Acabou, acabou. Acabou um dar. Fodeu. Rebola. Aí vai. O foda desse jogo, eu acho que eles tem que aumentar mais o som do plancher. Obrigado. Cara, tipo, batendo no teclado, tipo, mecânica, assim, né? Tipo, CS. Ele faz aquele barulhinho, sabe? É, igual do CS, do COD, faz o barulho da maleta. Não sabe o que o cara tá plantando. Esse é muito ruim, velho. Clock. No COD, a maleta faz o burro da maleta. O ataque já tem muita vantagem, tem drone, tem as armas. Como é que é, do Lisboa, da maleta? Trac, trac, trac. É de uma maleta velha aqui, faz 15 anos que não mata. A sabra estourando. Mas fez tão perfeito que eu vi esse cara do jogo, sabe? Também, velho. É só o perfeito, né, Calvary? Ah, é, mano. Tá embaixo lá, mano. Tem um cara de hack, né, partida, velho. Você não vai falar quem é? Mano, o cara, se sobe lá, o cara já mata, velho. Como assim, mano? O mundo é uma coisa engraçada mesmo, né, Calvary? O cara parece o Kaique Delice. Perguntei, ó, tem um cara de hack, como assim? Não tô entendendo. Não tô entendendo, não tô entendendo. Não vamos não, querido. Não vamos não, querido. Não, eu tava o quê? Jogando o Rhodes. Ah, a gente perdeu porque o Drizzi levou o desafiador embora. É, verdade. Borrão. Não, não, senhor. Não, senhor. Faz o Miku Pai. Adora Miku Pai. Adora. Drizzi âncora. Ora, Miku Pai. Tô indo pelo lugar errado. Acontece, velho. Acontece. Mas não tem B-Charge, tem B-Charge, Sniper? Mas ali não é fora, mano. Como no caso da Forte tem que ser detectado, velho? Ah, ali tá fora andando. Tá no chão, tá no chão. Não vem, não vem, não vem, não vem. Ah, eu achava que ele era detectado, velho. Nem olhei. Tá tirando em mim, tá tirando em mim, não vai não. Peraí, Pto. O trono é mim, Pto. Tem cara aí, tem cara vindo. Você derrubou o desativador. Eu vou cuidar de você, não se mexa. Desnard, você tem B-Charge? Tem, longe. Quebra aqui pra mim, ó. Quebra aqui, ó. O desativador foi o que eu fizer. Matei. Boa, boa. Aqui é? A direita ou a esquerda? A direita, a direita. Deixa, quer que eu vá na frente, então? Ah, vai. Ah, é frost. Eu acho na esquerda, na esquerda, Ptiv. Na esquerda, na direita não, Ptiv. Esquerda, querido. Vou ficar parado aqui. Ah, mano. É esse Julio, velho. Esse Julio é ridículo. Grande meta. Essa 12, vai tomar no meu cu. Pode? Vai vir aqui atrás. O Julio tá lá, guardando a maleta, queridos. Ô, o cara de recruta lá. Cadê a regra? Esse cara que eu vou montar lá, vou pegar a bomba. Esse cara que eu vou jogar com a menina. Vai lá, vai lá. Luba, luba, luba. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá mesmo, é, é, é o recruta, é o recruta, é o recruta, é o recruta. Olha, eu vou rodando, você vem, eu vou rodando, você vem, sério. Aí, ó, o Frost tá ali, ó, o Frost tá ali, né, na direita. Ele vai sair, ele vai sair. É o Julio, é o Julio, é o Julio. Não tem Twitch? Olha o laser, olha o laser. Olha o laser dele, tá bem no quarto aí, mano. Não, a gente... Ah, tá com 10 vidros o Hulk, velho. Tem granada, não, né? Tem carrinho, Snart? Nenhum? Você não tá com o carrinho da Twitch, não, mas... Não tô, mas não adianta, tá ligado? Não, fica lá dando um choquinho nele, só pra ele se mexer, mano. Ih, tem dois agora. Agora, agora temos um belo problema. Olha aqui, filho da... Caralho, grita, leque. Vai tomar no seu cu, mano. Puta que pariu. Eu nem vi, tá ligado? Eu só atirei. Minha nossa, o coração até deu uma paradinha aqui. Tem ninguém de smoke, não precisa de um Hulk, né? Eu queria muito jogar de smoke, mas eu não queria de smoke. Foda-se, caguei pra vocês. Caguei! Caguei. 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 E bola, aí vai. Tem um mosquito aqui, maldito cabeçudo. Tem um mosquito e uma mosquita. Pode começar a matar alguém ali também, né? Qual que é o filme de mosquito? Mosquita. A Mosquita que Pica. Carrego eles a vida inteira aí, que num momento baixo da minha vida, eles ao invés de apoiar, não. Continua mais pra baixo ainda pra ele falar, não, Deus, agora que vai começar a matar. Vai voltar até a lenda. Ai, meu filho. Tá bom, né? Rebola aí, vai. Vai marotar, Drizzy? Eu tô de shot agora. Você quer marotar? Não, nem um pouco. Eu quero. Vai, vai, vai. Faz um buraquinho aqui pra mim. Vai, vai, vai. Não, não. Não precisa de chumão. Vai, 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 vai. Esquerdinho, esquerdinho, esquerdinho. Vai, 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 vai. Tá mirado já. Tá mirado, tá mirado. Tá mirado, tá mirado, tá mirado. Nem fodendo. Antes de pegar o cara parado. Eu acho que não tinha falado isso antes, mano. Eles estavam mirados, mano. Iniciando o jazer. Instalando o barricado. E aí, Dress? Não, só dei pra fire, Dress. Cuidado, Dress, cuidado, Dress. A gente vai estourar aqui, Pati. Atrás, 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 atrás. Eu parei de ser besta, Cauê. Que susto da puta! Nossa, susto pra caralho, Tomei, mano. O cara veio na minha frente, mano. Que susto, velho. Nossa, fui até pra trás. Meu Deus. Você monta aqui, Cláudio. Vem cá. Boa, Dress. Meu Deus. Minhas belezinhas estão à ponta. Tá aqui a bomba aqui, ó. Espotei de volta. Ih, me fudiu naquela gelarinha lá, Dress. O cara tava mirado. Caceta. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali no final? É, ele saiu. Ele matou e desceu. Ele foi pra aquela entradinha lá, Dress. Aí eu espotei com o Z ali, ó. Que a gente tentou marotar lá e não deu. Aí mesmo. Eu atirei no pé dele, ó. Eu atirei no pé dele. Ele voltou, Dress. Não. Ele desceu, ele desceu. Ele foi lá pela entrada de baixo. Tá com 20 de vida aqui, Dress. Não. Tá lá também. Tá atirando no pé. Ele tá lá, ele tá lá. Iona, Iona, vem cá. Eu abro e você virou no pre-fire. Vai. Ah, aqui na bomba, na bomba, na bomba, na bomba. Qual? Mas a maleta não tava lá em cima? A maleta não tá lá em cima? Não, na maleta, na maleta. Ah, não. Tudo bem. Com 20 de vida, não morre, Iona. Não, fudeu. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ah, eu matei um. Ótimo, ótimo. Nossa. O Iona sentou a mão do cara de tiro, viado. Ó isso. Ó a mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. Caralho, foi na testa, mano. Aí ele levou o tiro na mão e botou a cabeça. É, ele levou o tiro na mão, emocionou e botou a cabeça. Ele falou, não, amigo. Manda aqui, ó. Que é capaz. Agora eles vão pegar lá embaixo, provavelmente. O comeback, o comeback é a verdadeira. Já caíam lá, né? Só de brinquies mesmo. Já caiu o junior, né? Podia, né? Já caiu o Junior e o FLPZ ali, só pra, né... Garantir tudo. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Tá em baixo, tá em baixo, tá em baixo Não tô se pegando um casaquinho ali Nossa senhora Parece que é o The Walking Dead O cara não tem nenhum Cadê esse bicho? Aqui as duas Eles pegaram a cozinha? Não, mesmo em meses com a gente Eles vão dar mesmo uma marotada Por que isso aqui tá quebrando aí, safado? Aguenta a live, Júlio Ah não Vai até lá, reforçando Tá bunda, e aqui, cara Aí vai Peraí, Estéro Tem que, tem que, tem que, espontei Ela tá aí dentro, viu Ela tá aí dentro Nossa Para aqui Olha lá A janela lá pra aqui Ah, tô travado aqui Marquei, marquei, marquei Matei Matei o da janela, Drizzy Não sei se tem outro Não, era só esse lá, eu marcando ele Quebra ali, quebra ali Quebra ali, quebra ali, ó Não, peraí A mão vai ali Mano, o dog tá com 10 vidas dele Ah, sério, mano Vai abrindo aí, tá em cima, né? Vai abrindo Drizzy, Drizzy, lá embaixo Vou dar a volta Vou dar a volta Peraí Peraí Peraí, Pati Deixa eu ver se é menos alguém Não, aí embaixo Não tem ninguém Deixa eu ver se é alguém no bomb Na bomba, no bomba B tem No bomba B tem Tem o neto do bomba B O Iager tá aqui fora do bomba A também Caralho Tem que entrar aí Ah, no B, velho Aqui em baixo Tá bom, dropou na escada Podia ter varado ele, vacilei Segura, segura, segura Vou meter a Twitch lá Olha em cima aí, que a gente pode vir de cima Tem que deitar pra quebrar Tá com a Twitch lá, Drizzy? Tá deixando o saco dele com a Twitch? Ele tá, ele foi pra outra bomba Ele tá na bomba do teu lado aí agora, mano A esquerda ou pra ti, Fê? Ah, então tem a esquerda Vai com eles lá, o... Ele que quer pra lá Ele tá ali, ele tá, você já não tá na esquerda Vai com eles lá Ô, viado Tem que quebrar as parede Um inimigo restante Boa, Drizzy Agora só falta o Jäger O Jäger tava... O Jäger tava lá onde tava o Frost Tá esquerda, esquerda, esquerda Tá pra esquerdinha aí Boa, time Caralho, eu ia pegar ele também Caralho, só o cotoquinho da cabeça do maluco pra fora ali, tio Só o scalpinho Ah, velho, que depressão O que que foi? Eu ia morrendo e pôr o Jäger Traalho, foi pro Doc agora Eu dei 30 balas no Doc Eu derrubei ele Gastei as outras 15 balas pra finalizar ele E ele não morreu Pega a Hulk aí, pega a Hulk Ah, eu vou pegar a Hulk Vou pegar a Hulk Vou fazer as pelo time Mano, não aguento mais Não aguento mais Carregar esses E os caras Ah, eu tenho que ficar carregando eles Ganhar, sabe, esses profissionais Ah, profissional, profissional Ah, é o colete, gente, peraí Mano, foi a lenda, velho Cara, a lenda tem que ser assim, mano É, mano, aí, ó Dudu, você conhece a lenda? Ganhou ali, mano Mano, ele... O cara ficou 30 dias Conficionado lá no... Conficionado, ele virou um padre O cara ficou 30 dias Fechado numa casa, mano Pra tentar ser o melhor do que eu sou Os inimigos localizaram uma bomba E aí, eu sei, né E aí, eu me bloqueio da bomba Red glitch aqui é insana Tão insano aqui em cima de eles Tão entrando aqui Nossa, esse mapa novo é uma... É uma coisa mais nojenta do mundo, né? A gente tá nele agora É não, coisinha É, porra, em cima da... Porra Tá, tá aqui em cima É, entrou nada aqui Ih, o Stereo já batatou, já Cadê ele? O Júlio, né, velho? Tá entrando pelas costas Rebondo, novo carregador Assessor cardíaco preparado Bem em cima de você Tem a escada aí Ele tá na... Direita aí Aqui? Ele tá me matando aí Ah, morri Quem tá na A? Você, Potif? Eu tô na A, querido As paredes que estão reforçadas? Não, as do meio não Aqui em cima, aqui, ó Aonde? Boa, eu não Em cima, em cima Tem ninguém pra voarar aqui Batei ele e caiu aqui Ai, caiu, caiu, deita, deita Ah, ele tinha deitado, mano Vai tomar no cu Tá ali ainda? Tá ali Tá lá no final, atrás de um Harry Grift Opa Porra ali, ó Yona, ele tá na esquerda em cima, Yona Só me dando ali Em cima de você, na esquerda Eu acho que eu não vou pegar ele não Tá muito longe, mano É sério Aí embaixo, onde você tava, Yona? Tá entrando E aí, e aí? Não, você entrou aqui Eu sei o que eu vou fazer Eu sei o que eu vou fazer Vai por cima Não, eu sei o que eu vou fazer Entrou em cima, Yona Entrou em cima, Yona Muitas árvores Eu tô de olho na escada aqui Ah, filha da puta Filha da puta Só vai com o do Vai na cara de novo Vou dar a cara não Nem que me foda Bem na escada tem um buraco lá em cima, Yona Ele tá lá Se ele cair dá pra ouvir, Yona Ele destruiu a câmera Vai quebrar aqui Tô olhando costas Tô olhando costas Tá, eu tô olhando o outro lado Esse corredor é meu Tá, qual é esse aqui que eu tô mirando aqui? Esse, esse aí mesmo Ah tá, tá, tá beleza Então foda-se Eu acho que caiu, hein Yona Caiu não? Calma Tá em cima do Yona Nossa, lindo Acho que eu tô aí também Tá, tá ali também Volta lá pra regular, Yona Escada, escada, escada Ah, filha da puta Não é possível isso, mano Caralho, sério? Eu pensei que era você Ele passou do meu lado Nossa Eu coloquei a cabeça na arma dele, mano Eu tava com aquela visão toda embaçada Pra ver porra nenhuma Que merda Não creio Nossa, eu desacreditei agora, hein, Pati O cara que carrega nós aí Fazendo umas coisas aqui Ah, acontece, né, querido Nossa, achou a cara agora Se eu tivesse Jäger Estaria lindo Mas não Ah, Hulk Estaria pegando meu smoke Você passou do meu lado da escada Eu pensei que era o cara Não, é você em cima da escada Em cima da escada Eu fiquei mirado já Tipo, pro nada Pra parede, tá ligado? Então, eu olhei pra cima também E um cara andando atrás de mim Muito miteiro esses caras, né, velho? Puta, agora matchpoint é pica, hein? Agora matchpoint? Fez quatro, acabou? Ah, que mapa ruim Não, matchpoint, no caso Quem fizer cinco agora primeiro Não vai, mas só tem quatro Ah, a camisa tem pra mais Ah, a camisa, o colega Vai, vou mudar a brincadeira Baby look Baby look O top Tomara que caia de vocês Tô aqui Parede reforçada 10 segundos e contando 5 segundos Aumentar vigilância de bombas Os inimigos têm um ativador Não pode parar de se preocupar com as granadas Mandaram o carrinho daí, Snife Eles tão vindo Dois escorredores aí Mandaram o carrinho Dois escorredores aqui no oeste Espanaram aí, Snife Jogaram o carrinho Jogaram o carrinho Jogaram o carrinho Olha a porta aí Empatia, vai estar abrindo só Não, está abrindo só Cuidado, Listo O garoto do carrinho, Listo Estão dentro já Tem a aranha em baixo já Olha o carrinho aqui Estão entrando ai Estão entrando ai Onde está? De sério Onde está? Estou aqui comigo Passou em cima... Ah não, Dresden, esquece. A Ashe tava aqui em cima. Peguei a Ashe da Ashe, a maleta tá aqui, a maleta tá aqui. Tem em cima aqui, Dresden. Boa. Campele a maleta, campele a maleta. Não! Matou ele? Matou, matou, matou. Boa, boa. Quer ajuda aí pra campear a maleta, Dresden? Tá chegando aqui, tem mais um aqui comigo. É, eles vão ter que ir pra pegar a maleta, querido. Quase que levou nós dois. É isso que eu dei pre-fire de Frothman, matou no segundo tiro. Pô, entrou na janela ali, ó. É, entrou na janela. Em cima de você, Paty. Naquela janela lá que você mora dos cara aquela hora. Sim. Ai, o Sterio não tá mais virando. Ai, querido, achei que você tava olhando lá ainda, mano. Não, o Sterio me avistar, tô me avistando. Entrou lá, velho, entrou lá. Falei em cima do Sterio, em cima do Sterio não. Sterio, vou cuidar da escada aí, em cima de você. A escada que desce. Tem um cara aqui atrás, velho. Que embora aí, mano. Eu falei que tinha entrado lá, mano. Eu tava mirando lá. Tem um cara aqui atrás. Tô cheio no corpo aí. Um choque. Deixa plantar não, velho. Cadê aí, tô que é ruim. Tem um cara aqui, tem um cara aqui atrás. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Twitch me viu. Tão aqui, Yona, na sua direita aí, velho. Embaixo, não tá de baixo, não tá de baixo, não tá de baixo. Boa, boa, boa. Boa que eu assisto. Ai, tomei nas costas. Lindo, leque. Boa, Yona, caralho. Boa, Yona, caralho. Caralho. Eita, mano. Caralho, que alívio, mano. Ai, eu tenho. Bom, é bom, né, velho. Quando a gente não tem que fazer nada, os caras só carregam a gente. Porra. Só carraga. Só carraga. Só carraga. Porra, que alívio aqui, cara. Não sei por que o Stereo é tão preconceituoso com o Livinho. Eu não entendo. Não, ele é uma bota, mano. Ele chegou cantando aqui. O que você chegou? Cantando, Stereo? Verdículo. Eu cheguei cantando MC Zazao lá. Como é que é o nome dele? Ah, MC Zazao do Minha Piroca, mano. Fala mal do TV, velho. O Luciano do YouTube. Não, não foi Luciano do YouTube, não. Que chegou cantando. Foi outra. Vamos encontrar a bomba. Não, foi outra. Não, foi outra. Foi outra. Foi uma do MC Pikachu. Ó, Pikachu é bom. Não, tu vai dar beijo. É. Caramba, essa modinha de aparelho. É. Essa do nome é MC Pedrinho? É de alguma dessas criancinhas. Algum desses funk é proibido porque o moleque não tem idade pra cantar. Vá, tu, du, du, pa. Agora MC Liven é cultura, mas olha a letra bonita. Concordo plenamente. Tá acabando na pica. O Júlia tá lá no 4-5 segundos. Ó, na B não tem ninguém inside, hein, querido. Não, o Júlia não é. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bola... Vai ganhar, analisar. Vou atrás. Vai, Driss. Vai, Driss. Vai, Driss. Que isso? Câmera, câmera. E minha câmera... Câmera, câmera. Câmera, câmera. Vamo naquela... Não, vamo naquela janelinha lá aqui não. Ai cara, toma, toma, toma. Vai andar de cima ali, ó. Puta, o cara me deixou com 44. Vai tomar na minha bunda gordinha. Ah, não consegui pegar ele. Olha o sapatinho. O patife dando molinho. Tá dentro ou está ele? Ele tava na cozinha, na cozinha. É você. Deixa eu te dronar. Ele tava na porta. Ai, não era pra ver o meu drone, filha da fuga. Vi o drone, vi o drone, posiciona o que ficou dentro de você. O patife, tem cara aqui dentro. Tem, ó. O pezinho, calma. Não dá pra pegar. Bosta. A gente tá na porta. Fica no meu drone. Fica no meu drone. Fica no meu drone. Chega nele, chega nele aí. Ah, mano. Eu dei prefire, velho. Vai tomar no cú, mano. Fica no meu drone. Porra de Dock, é imortal, velho. Tá na janelinha lá. Cadê o patife? Patife, tá na janelinha, tá na janelinha lá. Pegou, Patife? Não. Nossa, tá meadaço. O Dock, o Dock tava indo na janelinha, Sterling. Aí na frente, aí na frente. Pô, o Dock é muito imortal, mano. Peraí, o que é isso? Tá precisando de ajuda. Onde dá? Tá pra plantar lá com os nerfs lá. É na cozinha, o bomb. Se quiser, o Patife. Eu tô na frente da A aqui, ó. Tô na frente da A. Na A, acho que dá. Ô Sterling, me dá cover aqui, mano. Ele tava na janelinha, Patife, o Dock. O Drone, peraí. Ah, eu tô sem drone, fodeu. Dá cover lá pra Patife. Ô Sterling, olha pra porta da direita. Aquela porta da direita, lá que tem o shield. Tô plantando já. Plantei, plantei, plantei. Passai, mano. Fica fora, fica fora. Fica fora. Fica nessa porta que eu vou na outra. Tá. Alguém... Odris, tem um drone meio aqui olhando pra bomba, velho. Fica nele. Se o cara começar a desarmar, você... Você... Você me grita. Não vou nem... É, não vou nem... Não vou nem dar cara, mano. Ah, mano. Fica lá. Quando ele estiver desarmando só. Vou ficar fora da mira pra ele não me pegar antes. Aí também, direito, né? Como é que eu vou matar o Julio Lixo? Calma, não dá cara. Ele é frouxe, Patife. Tá. Ele sabe que você tá aí fora. Tira a cara. Ele vai virando pra fire aí. É só você desarmar só se me avisar. Calma, calma. Tá desarmando, tá desarmando, tá desarmando. Certeza, não? Tá desarmando, Patife. Tá desarmando, Patife. Tava muito longe, mano. Era o Julio, porra. Dá um... T-bag neles. Olha onde eu tava, mano. Boa time. Quase que ele defusa, velho. Caralho... Tocou. Emocionadíssimo. Tô que trema. Que merecia passar pro Prata depois dessa. Só queria dizer isso. Agora acho que é upa. Agora acho que é upa. Agora sou frita. Não aguento, mano. Não upa, velho. Não sai do ouro 3. Acho que tá bugado o matchmaker dessa porra. Quer dizer, eu vou ranking a manhã dessa merda. Eu não saio do bronze, mano. Eu sou bronze eterno nessa porra. Velho, eu não upei um nível. A gente já jogou, tipo, sei lá, 10 ranked. Ganhou. Não perdemos nenhuma. Não upei um nível. Minha piroca.